Bom dia, galera! E eu tô num cenário totalmente diferente, porque eu tô na casa de meus avós. Acho que vocês já vão conhecer aqui de alguns vlogs. A mamãe tá aqui, dá oi, mãe. Oi, meninas! E a iluminação daqui é bem boa, uau, pra vlogar. Gostei dessa luz. Tô com o cabelo preso, que tá muito quente. Eu tenho a vida da Natura agora, de manhã cedo. E eu peguei esse vestido que é da mamãe. E que ficava, tipo, justinho em mim. Tá, tipo, super folgado. Tô super feliz. E é isso! Eu só queria dar um oi e começar o vlog de hoje. Ontem eu não vloguei, porque... E eu comecei o vlog da semana, né? Ontem eu não vloguei, porque ontem tava muito estranha. Sabe aquele dia que você não tá se gostando, não tá querendo fazer nada? Ontem eu fiquei só, tipo, na minha catinha. E hoje, vamos começar o vlog! Pronto, gente. Eu tava vindo hoje, é, direitinho. Agora eu já estou descendo. Ai, tô cansada. Andei muito. Já estamos em clima de Natal, como vocês podem ver. É o evento da Natura. Eu não sei se eu expliquei pra vocês antes, né? Tá tendo um evento lá fora de consultoras. E aqui dentro é a parte de imprensa. Então, gente, pisquei o olho. Já estamos na... Então, gente, depois daquela hora que eu tava filmando pra vocês no evento da Natura, a gente veio pra casa do Gui. E eu não filmei mais, porque eu tenho... Tive que ir arrumar, deixar o quarto, tipo, mais ou menos no lado. Tem um monte de copo pra descer, que o Gui vai descer. Gente, o Gui vai descer pra mim. E eu tenho que dar um retoque na maquiagem, que já deu, tipo, uma zoada com o tempo. É... O Fafá tá aqui, ele vai começar a gravar. E hoje, filho, vai, filho. Hoje ele não vai ficar com medo, não? Gravação de Halloween. E a gente vai fazer um vídeo de Halloween aqui. Então, arrumei a cama, deixei, tipo, bem arrumadinho. Tenho que tirar tudo daquela mesa ali, onde o Gui tá. Dá oi, amor. Tá aparecendo o seu braço e a sua perna. É... O Gui tá aqui. Diga oi pras meninas, amor. Você nunca mais apareceu. Ó o meu cabelo, como tá cuidando. Gente, olha o cabelo do Gui. Eu saí assim pra buscar ela. Ela ficou me olhando assim. Puta merda. Esqueci o óculos. Mas tudo bem. Tô indo agora buscar as meninas. Olha a boca. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Fica xingando pra caralho. Merda. Ah, gente. É mais forte do que eu. Baiano é um povo que fala bastante palavrão. Eu sei que não é todo mundo. Mas, tipo, é cultural, sabe? A gente fala muito palavrão. Tanto que quando eu vou pra São Paulo, as meninas de São Paulo ficam, tipo... Eu xingo muito, gente. Não tem jeito. Nem sempre eu xingo nas vidas. Mas vlog, gente. Vlog é vida real. Vlog é vida. Vlog é dia a dia. Vlog é intimidade. Vlog é um gato saindo debaixo do carro. Ai. Vou lá buscar as meninas. Já volto. Segundos. Gente. Já estamos aqui. E gravamos. Dá oi, galera. Oi, Bruno. E a gente já gravou o Rita aqui também. Gravamos esse vídeo de Halloween. Só que já passamos só o cenário. Já comemos todos os fantasmas. E tá bem legal aqui. As meninas estão aprendendo a usar o Snap. E é isso. Estou passando os vídeos pra gente compartilhar. E depois a gente filmar mais. Agora a gente vai lanchar. Quem apoia? Quem aprova? Todo mundo com pome. São 10 horas da noite. A última refeição foi o almoço aqui de todo mundo. Menos a Elô que lanchou. Mas todo mundo aqui só tá com o almoço na barriga. E danou-se, né? Falar sério, gente. Olha pra isso. Bem feliz no dia seguinte. Como não amar. Apaixonada. Aqui, ó. O Favol tá aqui. Acordei com a gente tá ouvindo o que a gente tava gravando ontem. De expectativa versus realidade Halloween. Quem não viu, tá no canal. A altura da saída desse vlog. Aí minha coberna tá suja. Mas o cacho dele ficou tão vazio hoje do que ontem. Que chega a dar raiva. Eu tô um pouquinho rouca, gente. Porque a gente ontem gritou muito por causa do vídeo de Halloween. Foi muito divertido. Foi muito divertido gravar. Gente, agora vamos para a melhor hora do dia. Tirar look do dia. Opa, eu quase esqueço o kimono que eu vou usar. E esse look vai ser um look diferente. Porque ele vai ser usado duas vezes. Então eu vou ter que tirar bastante foto. E é isso. Vou tirar bastante fotos hoje desse look. Que é o look com kimono. Porque uma leitora, eu não lembro. Acho que foi... Ai, gente, não vou chutar. Mas uma leitora pediu pra fazer aquele como é que usa de kimono. Então eu já vou mostrar uma opção de como é que usa de kimono no look do dia antes. E no dia seguinte vai ter várias outras inspirações de look com kimono. Inclusive os que eu já fiz. Ai, moto de salto, subi lá. Por favor. Já deu tanto trabalho desse até agora. Pega lá o chave do carro. Cheirando o look pra vocês, gente. Já vai estar no blog. E, gente, tá tendo um look sempre no blog. Então visitem toda terça e quinta. Às vezes não tem. Mas geralmente terça e quinta tem um look lá no blog. Então www.tucasampaio.com.br Pra quem ainda não tá olhando todo dia. Tô de olho, viu? Querendo subir aqui. Gente, olha. Ela não quer subir aqui. Ela suba. Suba, desastre. Ai, ai, ai. Ele balança, gente. Uma balança aí. Ai, ai, ai. Eu tô de salto agulha. Eu, eu, sério. Eu tava achando que eu ia morrer. Aqui. Cair na selva. Por favor. Pense no desastre. Que medo. Para, amor. Gente, acabei de filmar mais um vídeo. Não foi, amor? Filmamos. O vídeo que vocês muito pediram. Que foi um dos meus tratamentos estéticos. E ficou bem legal. Dei bastante informação. Vou mais falar com... Tipo, mostrando como são os tratamentos e tudo mais. Vai ficar um vídeo bem informativo. E agora eu vou subir. Vou editar os vídeos. Hoje não é um dia muito interessante. Nem ontem, nem hoje. Quer dizer, ontem foi interessante pra mim. Porque eu tava com minhas amigas. A gente gravou. Mas pra vocês não é muito interessante. Porque você... É só, tipo... Resumo do que vocês vão ver no canal. Chamou seus bichinhos. Ah, gente. Tem filhotes novos de calapsita. Olha. Tão vendo essas cabecinhas peladas? Esses bichinhos feios. É muito feio. São filhotes. Ó. Deixa eu ver se eu consigo filmar mais. Olha, gente. Filhotinho de calapsita. O de lá já abriu o olho. Tem um que já tá com o olhinho aberto. Ó. É feio, mas é fofo. Não sei explicar. Ah, é fofo. É tipo um milagre da natureza. Sabe? Uma coisa... Um ovinho tão pequenininho vira um bichinho com a cara de... Bom dia, gente. Esse é o nosso café da manhã. Mingau de aveia com leite desnatado. E muita canela. Porque canela é termogênico. Então ajuda a queimar as gordurinhas. Eu tenho mais canela do que o do Gui. Porque o Gui não é tão fã de canela assim. E vamos começar mais um dia. Hoje eu tô acabada. Nem quero mostrar a minha cara. Mas, né? Ontem eu fui dormir umas quatro da manhã. E eu acordei seis. Porque... Teve muito parir longo. Eu tô toda picada, gente. Vocês não têm noção. Olha pra isso. Acho que vocês estão vendo. Esse braço tá todo picado. Então eu tô rindo muito mal. Tipo, eu tô com a índice de sono. E eu ainda tenho que ir pra ajudar a minha mãe na festa de Halloween da escola dela. Que eu vou levar as decorações do vídeo de Halloween que a gente gravou pra ela. E também... O que é que mais tem? O que é que mais eu vou fazer? E também vou arrumar minha casa. Finalmente, gente. Esse ano de semana, depois do feriado, eu tô em casa. Eu sei que vocês sempre têm saudade dos vídeos do cantinho. Mas vai ficar muito melhor pra fazer de vida de decor e vários tours e tudo mais. Então, fiquem de olho. E desculpa, cara, gente. Sério. Eu não queria aparecer assim no YouTube. Mas é que a gente é íntimo e amigo. Então, dane-se. Galera, não sei se vocês estão me ouvindo, mas eu tô na escola que minha mãe trabalha. E olha... Tá rolando uma festa de Halloween. Tuca Sampaio está desmaiada. Gente, hoje completamos 30 mil inscritos no canal. Eu não quero fazer discurso que eu vou deixar pra fazer no vídeo de 30 mil. Se não, eu vou chorar tudo nesse vídeo, eu vou chorar tudo no outro vídeo, eu vou chorar tudo em tudo. Aí caga tudo. Eu... Depois daquela hora, eu ainda fui no shopping pra uma reunião. Mas foi tão rapidinha a reunião que eu tô... Eu não tô... Eu não tô nem raciocinando pra... Foi tão rápido na reunião que eu nem filmei por lá. A gente só chegou no shopping, foi na reunião e se voltou. Não ficou nem meia hora lá. E depois a gente foi pra casa do Gui. Eu deitei e dormi até agora. Porque a gente não dormiu essa noite. As muriçocas ficaram, tipo, infernizando nossa vida e a gente não dormiu. Noite passada, no caso. E eu dormi bastante. Tô com cara bem inchada. Mas ainda tô com sono. Espia só. Amanhã eu vou gravar alguns vídeos pra vocês. Então, hoje eu vou lavar a cabeça. Vou fazer a unha. Porque, olha... Espia só de novo. Essa nova linha do Impala não foi muito legal comigo. Eles descascam muito todos os esmaltes. Aí eu vou passar um que eu sei que não vai descascar. Porque eu quero que dure o final do semana todo. Aí depois eu vou testar os outros dessa linha. Mas tá tudo cagado, gente. Gente, chateada. Porque as cores são lindas. Mas o rosa durou mais do que o azul. O azul durou 24 horas. A minha unha foi tipo Jack Bauer. Gente, sério. 24 horas ele saiu. Mas é isso, gente. Só queria dar um update pra vocês do que eu tô fazendo. Que não é nada. Sorry. Mas acho que amanhã as coisas vão ser mais interessantes. Vlogando na hora mais feliz do dia. Grava vídeo! E olha, gente. Que lindo esse batom. Esse daqui é o Glinda da Bruna Tavares. Aquele batom líquido mate. E olha, eu tô muito apaixonada por ele. Muito lindo. Muito lindo mesmo. O Fafal tá aqui. Não é, Fafal? Não é, Fafal? E a gente... O Gui tá ficando os dentes. A gente vai gravar. E olha, a gente... Essa maquiagem também ficou linda. E também com a paleta da Bruna. E eu tô olhando pra lá em vez de olhar pra cá. Mas estou apaixonada. E por esse batom também. Bem sequinho. Então, bora lá. Bora gravar. Gravar, amor? Bora, gente. Ai, minha boca. Meu batom perfeito. Não peguei na sua boca. Pegou na sua nariz. Pegou na boca também. Toma uma olhada. Eu não tenho como ter seu nariz ser grande. Falou nariz judeu. Tô toda descabelada, gente. Porque eu fiz um coque de qualquer jeito. Mas eu tô convencendo... Tô convencendo, não. Convenci o Gui a jogar Life's Strange comigo. Né, amor? É, só que eu quero que eu faça muita coisa. Eu quero que ele sente do meu lado no computador. É muita coisa. Olha, gente. O jogo mais lindo do mundo. E eu... Você lembra que eu perguntei se vocês querem... Eu perguntei em outro vlog. Se vocês querem gameplay? Então, falem. Porque aí eu faço. Nunca fiz gameplay. E eu tô bem viciada em youtubers de game. E eu tô com muita vontade de fazer uma série. Não abrir um canal novo, gente. Não. Mas fazer uma série dentro aqui do canal. De alguns jogos que eu gosto. Alguma coisa assim. Um vídeo por semana, talvez. Um vídeo extra, tá, gente? Tipo, um vídeo no quinta. Que é o DJ que não tem vídeo. Aí vocês me falam. Não vou tirar o conteúdo de beleza do canal de jeito nenhum. E se for dar do certo, aí talvez eu abra o canal de gays. Mais pra frente. Lá pro meio do ano que vem. Então, bora, amor. Pega a cadeira. Bora jogar. Acabei de editar o acordo da garota. Aqui vai lá domingo. Tá renderizando. E... Gente, eu tô apaixonada por essa máscara de cílios. Que é longa. Daquem desverenice. Olha. Vou seduzir vocês. Tô muito doida. Gente, eu tô aqui na casa de meu avô. De meus avós. E hoje vai ter o caruru de minha avó. Pra quem não sabe, minha avó é falecida. Mas a gente vai manter a tradição. E... Mas isso é pra família. Não vai ser a festa de aniversário dela. Que a gente sempre fazia. Eu queria dar um destaque, gente. Eu nunca mais tinha usado regata. E olha pra isso. Osinhos. Tô feliz com o emagrecimento. Mas sim, olha. Quanta coisa boa. Isso aqui é pra distribuir. E eu tava fazendo a parte mais chata. Que era dobrar os guardanapos. E é isso, galera. Minha família tá aqui. Todo mundo trabalhando. E depois eu filmo mais pra vocês. Cocada de goiaba. Cocada queimada. Olha, gente. Aqui estamos pras meninos. Que a Karorô é uma promessa de minha avó. Aqui tem a rapadura. E a lipopoca. Então, gente. Eu tô aqui. Eu nem falei com vocês hoje. Mas ontem, depois do Karorô. Eu nem filmei também. Porque eu fiquei mais com a família. E agora eu tô aqui na comercial Ramos. Porque, pra quem não sabe. Minha casa tá em reforma. E... Minha mãe está procurando interruptores. Porque tá faltando alguns. Gente, correria. E esse negócio de reforma. Eu não sei não. Não é de Deus, não. Eu sou totalmente contra a reforma. Gostou desse, irmã? Por mim, tanto faz. É bom que esse aí a gente tem um ladinho. Onde, tipo... Acesse e apagado. Pensa com aquilo aqui do meu quarto. Olha, gente. É assim que a gente faz escolha. Como é que... Escolhe, irmã? Olha o mais barato e pega, né? Com certeza. Melhores escolhas. Pra gente. Porque aí, pra sobrar dinheiro pra outras coisas. Pra outras coisas. Porque reforma é muito... Gente, reforma é mais caro do que... Olha, teu cachorro é do carnaval. Enfim. Reforma é mais caro do que comprar casa nova. De verdade. Gente. Gente, gente. Vocês não estão... Olha pra isso. Dormir de máscara à prova d'água. Mas, enfim. Você não tem noção. Isso daqui... Isso daqui. Só isso daqui. Tem quase 300 reais. Gente, eu tô dizendo. A reforma é muito caro, gente. Irmã. Quer que você fale sobre reforma ser caro? Tudo caro, irmã. Não. A reforma não é cara. O acabamento, os detalhes, que é isso. A parte grossa é tipo quebrar a parede, subir a parede. Gente, quebrar a parede é muito fácil. É rápido, barato. Agora, limpar depois que a parede for quebrada. E... Tipo, essas coisas. Prazer, 30 reais. Tipo isso, entendeu? É muito caro. Viz de Deus. Por que a gente tá vindo vassoura, mãe? Que mau pergunte. Eu quero... Eu quero só, irmã. Eu quero só isso. O quê? Bruxa? A gente já vai ser de bruxa. Gente, como ficou o quarto da mamãe. Ó, já mudou o piso. Mas tá muito pequeno. Aquilo ali a gente já deixa na proteção da janela até acabar a reforma. E tem várias coisas, tipo, cobrindo o travesseiro, tal, 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 pra não pegar poeira. E ainda vai um papel de parede aqui no quarto de minha mãe. Falta botar os interruptores ali pro ar-condicionado. Ali é interruptor, tipo, pra cama, tal, tal, tal. Então, a TV vai ficar aqui, ó, gente, na parede. Então, esse rack vai sair. Porque o quarto de minha mãe ficou muito pequenininho, gente. Aqui, ó, gente, meu quarto também já tá pronto. Só que ainda não passei pano. Guarda-roupa tá quebrado. Ignorem. Mas, olha, lembra a bagunça que isso aqui tava? Olha como tá. Eu passei, eu já tô arrumando. Ainda tem produto pra caramba aqui. Aqui são minhas necessárias. Aqui tem algumas coisas que são pra hoje. Café da manhã de noivado, que a gente atrasou por causa da reforma. Mas, olha, minha voz como tá, gente. Tão muito alergia a poeira. Mas ali é sapato. Todas essas caixas assim, ali tem duas dessas. Aqui tem mais uma. Aqui tem outra. É tudo de sapato, que vai ficar na sapateira do guarda-roupa novo. Que ainda não chegou também. E eu não sei quando é que chega. Porque 45 dias úteis. E ainda, tipo, vai demorar pra chegar. Eu ainda nem fiz o pedido, mas tudo bem. Minha penteadeira. Que agora, gente, eu vou mudar. Essa daqui vai ser minha penteadeira, penteadeira mesmo. Vou botar um espelho no tampo. E quando ela abrir, vai ter um espelho. Epa, foca. Quando ela abrir, vai ter um espelho pra fazer minhas maquiagens. Ali é minha coisa de unha, que eu tô sem lugar pra botar. Isso aqui é pra botar os batons que estão soltos na penteadeira. Minha cama, eu não troquei a roupa de cama. Tá só essa coxa pra proteger mesmo. Porque ainda o moço vai furar a parede pra botar meus quadros. Vai furar essa daqui também pra botar meus espelhos. Galera, eu tô morrendo de medo desse vlog ficar sem pé nem cabeça. Aquela hora eu tava arrumando a minha casa. Eu mostrei pra vocês o resultado, né? Aí depois eu vim correndo, porque é aniversário da Elô. Pra quem não lembra do vídeo de Halloween. É da Elô, a de Francinha, a loirinha. Então eu vou lá pra casa dela agora. Tô pronta. Uh, esse vestido. Vocês já estão cansadas de olhar pra ele. Só que agora ele solto. Eu tô usando ele tipo vest... É... Tipo chemise. Não sei explicar. Mas... Agora eu estou indo pra lá. Fiz uma maquiagem da cor do vestido. Porque... Tudo posso. E é isso, gente. Queria só dar um oi pra vocês. Atualizar vocês do sumiço. E dizer porque eu sumi. Sumi porque... Já tô atrasada, né amor? Totalmente. E olha, gente. Como o Gui tá gato. Fala sério. Eu não tô, não. Eu sou... Você é gato. Ó, gente. Olha o look dele. Quem escolheu? Eu. Eu já tava com esse look na cabeça de qualquer dia. Você escolheu. Mas fui eu que escolhi. Mas mesmo assim, eu escolhi. Eu que escolhi. Deixa eu tirar uma selfie e depois sair. Gente, eu tô aqui na festa da Elo. Eu esqueci de vlogar. Mas o Bruno tá ali com a Jo. O Gui. Minha mãe tá em algum lugar. Minha mãe tá aqui, ó. Minha mãe tá em algum lugar. E a Elo tá ali, ó. Cortando o bolo. Deixa eu... Amiga, dá oi pro vlog. Oi! Dá oi, Jo. Vamos comer, gente. Olha o meu bolo. Olha que dó de cortar esse bolo. Tá maravilhista. Olha aqui. Todo de torta, de bolacha. Tem marshmallow. Tem princesas lindas. Tem tudo. Tem princesas lindas. Ela matou as leitoras e botou no bolo, gente. Tenho medo. Não sigam a Elo. Depois dessa revelação, eu tô com medo agora. Porque eu sou princesa linda também. Eu tô aqui. Você é dedicado. Só rindo, gente. Ela é uma figura. Ela é uma figura.